E olha só, pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa desenvolvem um estudo sobre o potencial de uma planta no controle de mosquitos transmissores de doenças como o Aedes aegypti. A planta Ruta chalepensis, popularmente conhecida como a Ruda, é o foco dessa pesquisa. Ela possui propriedades medicinais e é utilizada para tratar doenças como febre, reumatismo, convulsões, asma e distúrbios digestivos. A Ruda apresenta uma composição química rica em compostos voláteis com potencial larvicida, adulticida e repelente contra o Aedes aegypti. O experimento é sustentável ao meio ambiente e sem maiores danos à saúde humana. Ela mostra para a gente a possibilidade de explicar que encontrar moléculas que têm ação inseticida é a coisa mais simples, mais fácil do mundo. O problema passa a ser quando você vai demonstrar que essa molécula que mata o inseto, que é praga, no nosso caso aqui as larvas ou os adultos de Aedes, ela é seletiva apenas para matar esse inseto praga e não matar os organismos benéficos ou que estão naquele ambiente. No nosso caso aqui, no nosso laboratório, a gente trabalha com a barata d'água, que é um predador natural de larvas de mosquito na natureza. Então a gente demonstra que essas ferramentas de controle do Aedes têm essa função de serem seletivas, não matam o organismo benéfico na concentração que mata o organismo praga. Cerca de 250 mudas de arruda foram colhidas pelos pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa. Após a colheita, a matéria-prima se transforma em um óleo essencial que tem por objetivo eliminar larvas, mosquitos adultos, além de ser utilizado na fabricação de repelentes. A ação larvicida refere-se à capacidade de um produto ou substância em matar as larvas do mosquito em seu estágio larval antes de se transformarem em mosquitos adultos. O manejo dessa etapa é feito por meio da mistura do óleo em uma quantidade de água com larvas de Aedes aegypti. A ação adulticida, por sua vez, é a capacidade de um produto em matar os mosquitos já na fase adulta. O preparo é feito a partir da mesma ideia da larvicida, mas, nesse caso, o óleo essencial é aplicado nas paredes internas de um frasco de vidro e força os insetos a interagirem com o óleo seco e contabiliza a mortalidade, sobretudo de fêmeas, ao longo do tempo. Por fim, a ação repelente refere-se à capacidade de afastar os mosquitos impedindo que eles se aproximem das pessoas. Nós temos a grande felicidade de mostrar pela primeira vez aqui que esse óleo essencial pode ser incorporado a uma ferramenta simples de baixo custo, que seriam as velas. Nós demonstramos aqui com a nossa pesquisa que essas velas têm um potencial repelente por um tempo adequado. Então, é uma ferramenta simples que vai manter esses insetos longe do nosso ambiente por um tempo que garanta essa boa convivência nossa com esses organismos. Então, a expectativa é de que, à medida que a gente avança na busca de parceiros, principalmente os entes públicos, a gente consiga popularizar essa ferramenta, tanto para a questão da repelência, onde a gente não visa matar o inseto, mas também para a utilização em caixas d'águas, em poços ou em pequenos locais onde acumule-se água parada para eliminar os focos, as larvas desses indivíduos. Então, a expectativa é de que, no intervalo de tempo curto, a gente consiga alcançar os entes públicos e transformar essa ferramenta em uma ferramenta que seja uma ferramenta a mais, ser integrada no manejo desses organismos pragas, que tem sido um problema, principalmente agora nesse ano, nesse verão que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. De acordo com o último Boletim Epidemiológico de Minas Gerais, até o dia 27 de fevereiro, o Estado registrou 327 mil casos prováveis de dengue. 114 mil casos foram confirmados para a doença. Até o momento, há 37 óbitos confirmados por dengue no Estado e 197 estão em investigação. Em juiz de fora, já são 1.281 casos prováveis, 1.137 casos confirmados, dois óbitos em investigação e nenhuma morte confirmada. Viçosa já registrou 236 casos prováveis, 106 casos foram confirmados, nenhuma morte em investigação e nenhum óbito confirmado. No município de Barroso, já são 1.218 casos prováveis de dengue, 355 casos confirmados, nenhuma morte em investigação e nenhum óbito confirmado. Em relação à febre e chikungunya, foram registrados 35.615 casos prováveis da doença, 22.557 foram confirmados. Até o momento, 7 óbitos foram confirmados por chikungunya em Minas Gerais e 23 estão em investigação. Eu acredito que um dos melhores resultados que a gente tem aqui no laboratório com esta planta é trazer um produto biuracional em controle e manejo de Aedes aegypti, que é uma plaga que está sendo, digamos, certos... Há sido muito utilizada por certos problemas que estão gerando atualmente, especialmente aqui no Brasil, como em outras partes do mundo. As expectativas são bem altas, porque é uma planta, um óleo essencial que se mostrou bastante promissor, tanto na mortalidade das larvas, quanto dos adultos, e também na repelência com uma nova abordagem. Então, essa nova abordagem nos permite também que nós façamos testes não só com o mosquito Aedes aegypti, mas com outros mosquitos também, que são transmissores de outras doenças, de outras arboviroses e também de zoonoses. Pois é, é muito bom a gente poder compartilhar o avanço da ciência no combate a doenças, na prevenção. Nessas horas aí, a gente vê o quanto é importante o investimento, o orçamento direcionado para as universidades públicas, federais, espalhadas pelo Brasil afora, não só em Minas Gerais, que é referência em estudos na área para investimento no combate a endemias. Essa é a pesquisa que está sendo desenvolvida na UFV, Universidade Federal de Viçosa, uma das mais bem vistas aí no estado de Minas Gerais, no Brasil também, no combate ao mosquito transmissor Aedes aegypti, através de uma planta que é a ruda, todo mundo conhece a planta ruda. Quem aí mora na zona rural sabe muito bem, tem essa planta aí nos quintais, e é uma arma poderosa contra esse bichinho aí que está fazendo tanto mal. Todos os dias, você tem acompanhado aqui no Jornal do Meio Dia, a gente está trazendo os números atualizados aí de casos suspeitos confirmados e de óbitos confirmados no estado de Minas Gerais.